Um transistor que se adapta ao ambiente como um tecido vivo e ajuda em diagnósticos? Esse é o Maravilhas da Tecnologia de hoje. Uma nota importante para o Maravilhas de hoje. A gente já ouviu aqui no canal tanto transistor como transistor. As pessoas no plural falam transistores, mas enfim, fica para vocês aqui essa dica e também deixa nos comentários se você fala transistor ou transistor. E nesse assunto de hoje temos que a equipe da Universidade de Tufts, liderada por Bjorn King, realizou um estudo inovador, que foi publicado na revista Advanced Materials, e nessa publicação consta que essa equipe desenvolveu um transistor parcialmente biológico. Um dispositivo que amplifica impulsos eletrônicos e que é capaz de responder diretamente ao ambiente e se adaptar como se fosse um tecido vivo. Esse avanço tem o potencial de auxiliar em diagnósticos médicos e abre novas possibilidades para a integração da biologia na computação. E isso por meio de microprocessadores modernos. Tá, só voltando lá atrás. Transistores ou transistores, enfim, são componentes fundamentais na nossa tecnologia moderna. Vamos tomar, por exemplo, um smartphone. Ele pode ter mais de 15 bilhões, isso, 15 bilhões de minúsculos transistores em um chip. Esses dispositivos são feitos de silício e metais, como ouro e cobre, e juntos captam uma corrente elétrica. No entanto, o que a equipe da Universidade de Tufts propõe é uma abordagem diferente. Eles substituíram o material isolante de um transistor por seda biológica. Essa seda utilizada é a fibroína, que é a proteína estrutural das fibras de seda. Ela pode ser depositada em superfícies e facilmente modificada com outras moléculas químicas e biológicas para alterar as suas propriedades. E isso que permite que o transistor biológico capture e detecte uma ampla gama de componentes do corpo ou do ambiente. Nesse transistor híbrido biológico, a camada de seda atua como isolante. Quando absorve a umidade, ela se comporta como um gel, que carrega qualquer íon. Que íon é uma molécula eletricamente carregada. E ela carrega qualquer íon que esteja contido nela. Daí, a porta do transistor aciona o estado ligado, reorganizando os íons no gel da seda. Um exemplo é que os pesquisadores desenvolveram um sensor de respiração altamente sensível e ultra rápido usando essa tecnologia. Ele é capaz de detectar mudanças na umidade. No entanto, eles sugerem que outras modificações na camada da seda poderiam permitir que os dispositivos detectem algumas doenças cardiovasculares e pulmonares, por exemplo. Além disso, a tecnologia também pode ser utilizada para detectar fatores como a apneia do sono, distinguir níveis de dióxido de carbono, detectar outros gases e moléculas na respiração, coisas que poderiam fornecer informações de diagnóstico de diversas coisas. Muito interessante, não? Mas tem pontos de alerta aqui para essa tecnologia, que os nossos roteiristas do Maravilhas sempre deixam. Essa tecnologia que a gente citou está em fase de pesquisa, está em fase de desenvolvimento, não está disponível para uso prático ainda, e mesmo que estivesse, a eficácia e a segurança dela precisa ser testada em estudos clínicos antes de ser usada em pacientes. E mesmo que tudo isso seja muito eficiente, a implementação prática dessa tecnologia pode enfrentar desafios regulatórios, especialmente em usos em humanos. Desde já essa tecnologia tem o potencial de revolucionar a medicina, sim, mas não só isso, revolucionar também a computação, abrindo possibilidade não só para diagnósticos, como tratamentos e usos personalizados. Portanto, desde já, temos mais uma Maravilha da Tecnologia. Eu sou o Bruno Ponte, e esse é o Maravilhas da Tecnologia, se inscreva aqui no canal e até o próximo episódio.